Vai ser muito mais fácil você prosperar na vida se você se livrar de algumas coisas. Nesse vídeo eu vou explicar para você que coisas são essas e te explicar também o porquê disso. Só antes, se você não se cadastrou ainda, eu te convido a se inscrever para a palestra que eu vou fazer amanhã, se você estiver vendo esse vídeo no dia que eu estou postando, na quarta-feira. Amanhã, dia 16, eu vou fazer uma palestra online às 18 horas com o título Os 3 Passos Definitivos para você ter sucesso ainda em 2019. Para você participar, basta você se cadastrar. Tem um link aqui embaixo. Clica lá, se cadastra para você assistir essa palestra. Se, porventura, você estiver assistindo esse vídeo depois, infelizmente não vai ser possível. Pode ser que uma outra oportunidade você tenha acesso a esse conteúdo, a essa palestra. Então, vamos lá. Alguns vídeos atrás, acho que uns 3 a 4 vídeos, eu expliquei formas subliminares de atrair dinheiro. Ou seja, como que você influencia a sua mentalidade de forma subliminar para criar uma mentalidade próspera. Então, lá, por exemplo, no vídeo lá, eu mencionei como que objetos, por exemplo, essa caneta ou esse caderno aqui. Enfim, mostrei lá algumas coisas que de forma subliminar influenciam a sua mente dizendo, olha, você tem dinheiro. Basicamente isso. Mas isso acontece, você pode usar isso para o bem, mas isso muitas vezes é usado contra nós, para o mal, de forma inconsciente. Quando você tem objetos, imagens, figuras, enfim, coisas que remetam à pobreza, à dificuldade, isso também vai influenciar na sua mente. Então, algumas coisas aqui, exemplos de coisas que você deve se livrar. Eu vou dar alguns exemplos, mas eu quero que você entenda o princípio por trás do que eu estou te falando aqui. Por exemplo, roupas rasgadas, se você tem costume de usar ou de deixar guardado roupa rasgada para, vai que eu preciso um dia. Objetos quebrados, que não tem conserto, que só está ali mesmo ocupando espaço e você imagina que possa ter alguma utilidade. Quando você sabe lá no fundo que não vai ter. Exemplos, coisas que são muito comuns mesmo. Por exemplo, usar esses copinhos de requeijão. Você compra o requeijão e fica lá o copo. Praticamente a casa só tem os copos de requeijão. Ou ficar guardando coisas, esses potinhos de margarina, de manteiga, coisas assim do tipo. Esses são alguns exemplos. Esses são alguns exemplos. E é claro também que você vai precisar ter inteligência o suficiente para ver se vai fazer sentido aplicar isso no seu momento. É óbvio. Tem pessoas que se você falar isso, vai falar. Fabrício, então eu vou ter que mudar de casa, de estado, porque tudo na minha casa é assim. É preciso você entender se vai fazer sentido para você aplicar agora. Mas eu quero que você entenda o conceito. Esse tipo de coisa. Outro exemplo que é muito comum, que eu lembro da minha infância, que era o chinelo. O chinelo estragou, você vai lá e coloca um preguinho lá por baixo para usar mais tempo. Enfim, é possível que você lembre de outros exemplos aí. Esse tipo de coisa, quando você faz isso, quando você usa esse tipo de objeto, quando você tem esse tipo de coisa em casa, isso está emitindo o sinal. Eu sou pobre, eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa necessitada. Basicamente isso. Então, eu convido você a pelo menos analisar isso. Pelo menos analisar, será que as coisas que eu tenho aqui não são coisas que estão falando para mim o tempo inteiro que eu tenho dificuldade? E se for possível, se for possível, e boa parte das vezes é, elimina essas coisas. Esse tipo de coisa, por exemplo, eu estou falando roupa rasgada. É o tipo de coisa que pode ter certeza que o preço de você comprar roupas novas ou o preço de você comprar copos novos, como eu mencionei aqui o copo de requeijão, é muito menor do que o que você está perdendo de dinheiro por causa desses objetos influenciando a sua mentalidade. Pode ter certeza, acredita no que eu estou falando, confia no que eu estou falando, que, enfim, eu não só entendo disso, o tanto que eu já estudei sobre isso, mas vi na minha vida prática, quando eu me livrei desse tipo de coisa, óbvio, não só isso, mas junto com técnicas de reprogramação e tal, tudo definitivamente melhorou para mim. Então, aplique isso aí, eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. Certo? Fez sentido aqui? Deixe um comentário, falando o que você achou, dá um like também se você gostou aqui do vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, e se você não cadastrou ainda para a palestra, clica no botão aqui para se inscrever. Eu espero você amanhã, então, dia 16, quinta-feira, às 20 horas, se cadastrando aqui, você vai receber o link para você participar. Certo? É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.